Pra você que quer aprender a fazer rodapés, neste vídeo eu vou ensinar a forma mais barata e prática de se fazer. Vem com a gente! Fala aí galera do YouTube, eu sou o Rafael do canal Saz Marquiora Epoxy Floor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje aí falaremos um pouco sobre rodapé. Já fizemos aqui um vídeo passado explicando um pouco sobre rodapé e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que precisa e como fazer um rodapé bem econômico, rápido e eficaz. Assista esse vídeo até o final. Bom pessoal, existem várias formas de se fazer o rodapé. Neste vídeo em específico eu vou ensinar você a fazer ele com um rolinho, tá ok? Existem vários rolinhos pra pintura, tem de lã, tem pra hipóxia, tem pra pintura em látex. Tem aqui que tem uma variedade muito grande de rolinho. Eu utilizei bastante pra fazer escada, já pra fazer rodapé, pra fazer pintura em epóxi. O rolo mais aconselhado pra pintura em epóxi, pra se utilizar com epóxi, é o rolo de lã ou de veludo pelo baixo de 5mm pra pintura em epóxi. E lembrando que se for utilizar um epóxi com solvente ou tinta epóxi, que a grande maioria das tintas aí epóxi, a grande maioria mesmo, possui solventes, então precisa de um rolinho pra solvente. Senão vai derreter tudo, beleza? Então quando você estiver ali com a região pronta ali pra se preparar o piso, fez todo o lixamento, o tratamento ali do piso, vai entrar com o primer, tá? Independente se você vai utilizar um primer industrial de baixa viscosidade ou um primer, igual eu vou mostrar pra vocês a gente aplicando, um primer de média viscosidade, bem utilizado aí nas aplicações, principalmente em aplicações residenciais. Nós faremos a mistura do componente A com o componente B, sem a carga, tá ok, pessoal? Sem o quartzo. Se você quiser tratar essas juntas, quer fechar essas juntas do rodapé muito bem, você pode optar em fechar essas juntas do rodapé ou até mesmo em deixar ela aberta, tá ok? Já utilizei vários tipos de rolinho, tá? Hoje eu vou utilizar este aqui, foi o que a gente se adaptou melhor pra fazer esse tipo de trabalho no rodapé. É um rolinho de espuma 100% poliéster, tá ok? Eu acredito que você deva fazer testes pra ver qual o melhor rolinho que você se adequa a fazer e qual você acredita que fica o melhor acabamento. Você deve homogenizar cerca de 50 até no máximo 100 gramas de primer, tá? Pra não passar muito do tempo. Coloca ali numa caçambinha de pintura pequena, um recipiente próprio e vem fazendo, pessoal, antes de puxar esse primer ali no chão, até mesmo um rolado ou se for um primer base ali, puxado de rodo PT2 ou PT1 ou uma capa de quartzo, é ideal fazer o rodapé sempre primeiro e aguardar aí cerca de 10 a 15 minutos, ele vai escorrer o que tiver que escorrer ali, né? Entre o piso, entre o rodapé e o piso. Aí sim, nós devemos dar o andamento em puxar esse primer ou esta base. Bom, galera, isso aqui é um primer base, tá? Que nós costumamos utilizar. Primer regularizador componente A na cor bege, tá? Endurecedor poliamida de média viscosidade também, aí formando um conjunto chamado de primer, né? E aqui nós utilizamos também componente C, que é a carga. Mas no caso, nós vamos fazer um pouquinho desse produto e vamos aplicar ali pra você acompanhar, beleza? Bom, galera, tá homogenizado aqui, tá? Primer já pigmentado, ok? Livre de solventes. Então, tem aqui uma base em cimento alto envelante, uma região de teste. Eu dei uma lixada aqui, tá? Nesses rodapés. Lembrando que a ardosa é só uma região de demonstração. Então, lá na ocasião, se vocês puderem fechar com a massa aqui, pode fechar. Mas corre o risco também desses pisos dilatarem e esta massa travar. E eles podem se deslocar da parede e ter travado aqui em epóxi, né? Eles se dilataram, nada aqui oferece resistência. Aí, se ele não estiver bem colado, igual aqui uma região externa, uma bastante chuva, uma casa antiga, porque esse rodapé, com certeza, não deve ter uma boa aderência na parede. Vamos lá? O rolinho tá aqui. Tô sozinho aqui, pessoal. Vou molhar o rolinho aqui e já volto. Por que que é o ideal? Entrar com o primer primeiro no rodapé e depois no piso, né? Por causa disso aqui, ó. Pelo escorrimento e se você precisar dar mais uma demão, né? Que vai abrindo ali, porque ela vai se escorrendo um pouco. Tá vendo? Você não precisa utilizar fita, nada. Vamos lá que eu vou terminar de aplicar isso aqui. Bom, galera. Agora é aguardar secar este primer. E aí, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como fazer a resina pra ficar o melhor acabamento e não escorrer tanto. Lembrando que a resina tem bem menos viscosidade do que o primer escorre e abre bastante, tá ok? Agora, se você quer terminar de assistir e ver como vai funcionar este acabamento com a resina final e os próximos vídeos que nós faremos aqui falando sobre rodapé, deixe o seu like, ative o sininho, inscreva-se em nosso canal. Sinta-se à vontade pra conhecer as nossas playlists. Aqui no canto, em cima, tem as playlists do nosso canal aqui em cima. Você sobe lá, procura a playlist. Vai ter várias informações bem bacanas aí pra você que está nos acompanhando. Beleza, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo. E não esqueça do like, pessoal. Um abraço. Obrigado. Tchau.